Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá. Já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, porque vamos provar juntinhos mais um super lançamento. Pra começo de história, eu já digo que eu amo Outback, amo aquele pãozinho australiano que eles servem no início, amo batatinha, amo aquela cebola, amo ribs, amo tudo. E também, como vocês sabem, amo muito fundi. Eis que o lançamento de hoje é simplesmente um fundi do Outback. E na moralzinha, eu tô muito curiosa pra provar. Então é o seguinte, eu já me adiantei, já fiz os pedidos dos dois lançamentos, que são 5 queijos, que é o lançamento salgado, fundi salgado, e brigadeiro. Gente, um fundi de brigadeiro, dentro daquele pão maravilhoso. Com uns acompanhamentos que vocês não têm noção. Eu fiquei assim, ó, desacreditada. Mas estou aguardando apenas o motoboy chegar pra gente começar com tudo. Este vídeo maravilhoso, super gourmetizado, aquela coisa provando várias delícias que a gente ama. Enquanto aguardamos ansiosamente, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Se tiver algum lançamento legal que vocês sabem que está acontecendo, mandem direct lá no meu Instagram, mas não deixem de me enviar, porque o pedido de vocês é uma ordem neste canal maravilhoso. Ah, e não se esquece de se inscrever, que estamos tendo vídeo domingos, terças e quintas, com muitas guloseimas. Olha o meu pijama. Eu amo que... Eu amo que eu só me arrumo, vocês percebem? Eu só me arrumo daqui pra cima, que é o que vocês enxergam. Agora, a realidade é essa, ô gente, pijaminha, decorações, meia, uma de cada. E é isso, quem nunca? Pra comer um fundezinho gostosinho, quentinho? Hum, confortável, né, mores? Jesus, olha quanta coisa que chegou. Gente, seguinte, vou mostrar pra vocês exatamente como vem a opção de delivery. Obviamente, você tem a opção de ir até um Outback, já vem o pão bonitinho com o molho dentro e os acompanhamentos. E na opção delivery, ele vem exatamente assim como chegou pra mim. Primeiramente, que eu já amo, que vem esse pãozinho australiano, que é o da entradinha que eu falei. Ô gente, o cheirinho desse pão é bom demais, eu amo. E aí já vem com a manteiga, então essa é a entradinha, né? Vem acompanhando. E aqui dentro vem o nosso pãozinho. para colocarmos o molho. Ó, minha gente, então aqui está ele, o pãozinho, que na realidade ele serve como uma panelinha mesmo do fundi, porque o molho vem aqui dentro. Ou seja, quando termina, você ainda come esse pãozinho delicioso, com os cinco queijos e com o brigadeiro, o que deve ser incrível. Ele tem exatamente o mesmo cheirinho que o pãozinho da entrada, então acredito que seja exatamente igual. Enfim, ele é maravilhoso, ele é super resistente, aparentemente, não vai cair molho para todos os lados, não. E vamos aos molhos e acompanhamentos. Então começa aqui, veio dois potes, aqui ó, dois potes grandes, do molho cinco queijos, que é um molho com queijo tipo emental, blue cheese, cheddar, gudã e mozzarella. E aí os acompanhamentos maravilhosos são filé mignon em cubo, pedaços de frango grelhado ao molho barbecue, camarões empanados, além do barbecue rib, que são bits de costela de porco assada e grelhada com barbecue, e o homemade golden potatoes, que são batatas assadas com toque da casa. Ou seja, vem tudo isso no salgado. Aí a parte que eu amo demais, que eu quase não estou ansiosa, que é a parte doce, a versão doce é composta por um cremoso brigadeiro com um toque de páprica, que garante o sabor ao t-back e ressalta o chocolate. Estou curiosa, de verdade. Aí nos acompanhamentos, temos o brownie thunder, cookies, morangos, uvas e churros. Meu Deus, que delícia. Estou ansiosa, juro. Tchan, 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 tchan. Agora sim. Olha, já coloquei aqui o molho de cinco queijos dentro do pão. Detalhe que esse é um dos potes que veio, né? Veio dois. Então dá pra comer duas vezes com o de cinco queijos. E aqui, gente, olha isso. Chega a brilhar. Mano, que delícia. Aqui está o brigadeiro. No caso, ele chega a estar refletindo o meu letreiro. Olha só. Nossa, juro. Que maravilhoso. E aí aqui eu coloquei os acompanhamentos pra gente provar juntinhos. Minha, minha, minha. Então agora vamos ao que mais interessa, que é provarmos esses fundis. Vou contar pra vocês se vale a pena, qual vale mais a pena, qual dos acompanhamentos é o melhor, os valores. Enfim, vambora, vamos nessa, porque eu realmente estou curiosa por esses fundis. Vou começar aqui com filé mignon. Filé mignon no que... Gente, olha esse queijo. Vocês têm noção do tanto que ele é cremoso? É uma cremosidade, assim, sem igual, tá? Olha. Olha, que delícia. Nossa. Tudo no Outback tem um picantezinho, né? Aqui também não é diferente. Tem um picante nesse molho, mas é um picante gostoso. Não sei se é na carne ou no molho, né? Deixa eu ver. Aquelas. No molho mesmo. Agora eu vou provar a batata. O filé mignon maravilhoso, a carne super macia. Realmente combinou muito com esse molho. Uau! Hum! 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 Caraca! A batatinha ficou sensacional. Essa batatinha, ela tem tipo uma casquinha, sabe? Ela não é só a batatinha, ela tem uma casquinha crocante. Nossa, ficou perfeito com essa combinação. Vamos ao camarãozinho. Tem um camarão aparentemente a milanesa, assim, né? Vou afundar nesse... Nossa, esse queijo. Juro, é muito cremoso. Só tem queijo bom, né? São cinco queijos incríveis juntos. Hum! 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 Até agora é o melhor, com certeza. Nossa, camarão é muito bom. Nossa, camarão com queijo, combinação assim, ó... De milhões, amor! De milhões! Então, ok. Provei o filé mignon, provei a batata, provei o camarão. Agora, vamos à costela. Tem uma costela aqui, super temperadinha. É uma costela assada e grelhada com molho barbecue. Então, vamos de costela com molho barbecue, mais cinco queijos. Hum! Hum, 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 hum. Sabe o que que eu amei? Que, sem querer, eu tô indo por ordem de colocação. Que o camarão superou a batatinha, que tinha superado o filé. E agora, a costela superou o camarão, que tinha superado a batatinha, que tinha superado o filé. Então, tipo assim, tô amando a minha ordem. E agora, vamos de franguinho. Tem dois? Frango ao molho barbecue. Gente, eu vou falar várias vezes dessa cremosidade, porque realmente, eu vou mostrar de pertinho pra vocês. Hum, 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 hum. Bom, muito bom. Esse frango, ele é um pouco mais picante. Minha ordem de acompanhamento. Primeiro lugar, a costela. Segundo lugar, camarão. Terceiro lugar, a batata. Quarto lugar, o frango. E quinto lugar, o filé. Porque o filé, ele é mais normal. As outras coisas, são mais elaboradas. Pera aí, que eu vou mostrar pra vocês a cena desses queijos, desse cremoso, desse negócio gostoso. Ó, peguei aqui uma batatinha pra mostrar pra vocês a cremosidade. Olha a beleza de ver isso, gente. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ele, o fundi de cinco queijos do Outback. Juro. Nossa, bom demais, bom demais. E como eu sei que vocês são curiosos com relação aos valores, vou passar pra vocês que o fundi de cinco queijos no Outback, lá no restaurante, custa R$114,90. No delivery, R$124,90. Agora, olha o sorrisinho dela. Ih, lá vem ele. desfilando na passarela o fundi de brigadeiro. Ô, gente, esse aqui é muito bonito. Eu amo chocolate, ver chocolate derretido, assim, sabe? Eu acho uma lindeza. Não dá nem pra virar aí pra vocês verem, porque senão vai dar problema. Mas logo, logo, eu pego a câmera pra mostrar a minha visão como fiz. Agora, os acompanhamentos. E aqui também tem os churrinhos, lindinhos. Vamos lá, vou começar com uva. uvinha. Ai, depois eu tenho que comer o pão, né? Olha isso aqui, meu Deus. Ô, pai, obrigada. Ah, hum, hum. Vocês não têm noção, não. É muito bom. Nossa senhora, que brigadeiro que dá vontade de comer só de colher, assim. Hum, nossa, nossa. Vamos de moranguinho. Nossa, morango com isso aqui vai ficar... Ô, gente. Ô, gente. Sério. Maravilhoso. Juro, cada mordida parece que eu tô entrando um pouco mais no céu. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos nos churros agora. Churros, nossa, vai ficar um churros de brigadeiro, né? Basicamente. Eu amo que eu não tenho dó. Eu realmente vou na empolgação aqui. Hum, 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 hum. as frutas que me perdoem. Eu amo brigadeiro com fruta, chocolate com fruta, Nutella com fruta, mas churros, churros foi, né, pegaram pesado o negócio. Ficou bom demais. Demais. Agora, um pedacinho de cookie. Meu Deus do céu, juro. Eu acho isso aqui muito bonito. Eu vejo uma beleza que eu não sei se todo mundo vê. Eu vejo uma coisa assim, parece, sei lá, sabe um Svarovski brilhando? Eu vejo o mesmo brilho num chocolate assim. Hum, 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 muito bom. Nossa, o cookie ficou muito bom. Melhor que o churros ainda. Mais uma vez, eu tô indo por nível de superação. Gente, o brownie, nossa, o brownie eu não tô preparada não. E esse brownie deles é bom demais. Ele desmancha. Aí com o brigadeiro, hum, hum, muito bom. Nossa, minha colocação agora. Mais uma vez, eu acertei em cheio. Primeiro lugar, brownie thunder. Segundo lugar, cookie. Terceiro lugar, churros. Quarto lugar, morango. Quinto lugar, uva. Peraí que eu tava suja o vídeo inteiro. Jura? Será? Nossa senhora, faço tanta vergonha nesse canal, né? Não, mas acho que tá tudo bem. Vamos aos valores. Valores. 84 reais e 90 centavos no restaurante, 89 reais e 90 centavos no delivery. E esta comodidade maravilhosa de você receber tudo isso na sua casa. E tem um detalhe, existe um combo com os dois sabores juntos que pode ser encontrado no restaurante e no delivery por 189 reais e 90 centavos. vem o combinho do 5 queijos com o brigadeiro. Enfim. Ah, vou fazer aqui a imagem espetacular pra vocês. Olha isso, na moralzinha. Gente, olha... Que lindo. Sério, é muito bom. Muito, muito, muito bom. Quero provar o pão agora. Então só pra finalizar, vou pegar um pedacinho do pão. Vou me sujar inteira, mas é isso, o negócio é isso, é viver, é se lambuzar, é fazer um buraco no pão e o chocolate vazar. É isso. Olha que delícia. Ah! Hum! Nossa! Gente, esse pão fica muito bom com doce, juro. Inclusive uma dica, não sei se pode dar essa dica, mas eu vou dar essa dica. Você pode chegar no Outback e pedir chocolate quando vem a entradinha com manteiga que fica muito bom. E eles dão um potinho com chocolate e eu tô toda suja. Hum! Mas enfim... Gente, eu abri um buraco real e vai vazar tudo, mas tudo bem, eu vou comer mesmo. Tá tudo bem. Tá tudo sob controle. E enfim, meus amores, eu espero que você de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag fundi que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. amo muito vocês. Tchau! Fiquem com essa cascata de chocolate caindo aos poucos na minha mesa. Ah! Tchau!